Essa ação, ela iniciou em 2017 ainda, né? Ah, iniciou em 2017. Isso, não é uma ação recente. E aí, foi feito todo o trâmite, né? Então, oitiva de testemunhas, a análise do fato, que resultou, então, nessa decisão proferida aí na semana passada, retrasada. Isso mesmo. E essa primeira decisão proferida pela Justiça foi, em primeiro grau, em primeira instância, aqui no caso, Lagoa Vermelha. Isso, foi proferida pelo vice da terceira vara, né? Então, doutor Gerson Lira. E é uma primeira decisão, cabe recurso, né? Mas já é um indicativo daquelas situações que foram apontadas pelo Ministério Público como irregulares foram, nesse primeiro momento, reconhecidas pela Justiça. Isso mesmo. E serve de alerta aí pra ver que o Ministério Público, a Justiça, não estão para brincadeira. É, é assim, Andemar, a gente sempre coloca, né, que hoje em dia, a questão da lei de improbidade administrativa, ela é, pra nós que atuamos do lado de cá, eu costumo dizer, é muito difícil a gente ter uma condenação, né? Por todas as alterações que tiveram, algumas modificações, umas questões de interpretação. Então, quando a gente tem uma sentença favorável nesse sentido, é, 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 assim, é um, num ponto, ela, 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 ela nos traz um ponto de felicidade, assim, nesse sentido de que o trabalho que foi feito, é, teve-se o reconhecimento de que foi bem feito, é, destacar aqui também a atuação do colega Henrique, que atuou também na fase de instrução, e, então, que essas, essas ponderações que foram levadas pelo Ministério Público e a Justiça foram reconhecidas como irregulares, né? Então, vamos lá, vamos lá.